Bom dia, dona Eleitorilda. A produção do nosso jornal ficou sabendo que a senhora tem dois filhos gêmeos e que um se chama Lula e o outro Brasil, é isso mesmo? Sim, senhor, é isso mesmo. E por que é que o Lula chora tanto? É porque a senhora colocou ele no cercadinho? Não, senhor. É porque o Brasil tava dormindo e o Lula tava mamando tranquilo. Aí o Brasil acordou e o Lula parou de mamar. E o Brasil acordou e o Brasil acordou e o Brasil acordou.